Quero você te abraçar, te envolver, te sentir Onde está seu carinho? Sinto o teu cheiro no ar, com o pranto molhar, de quem chora sozinho Perdido, sem rumo, sozinho Quanta indiferença você me faz, coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Lopecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Sinto o teu cheiro no ar, com o pranto molhar, de quem chora sozinho Perdido, sem rumo, sozinho Quanto indiferença você me faz, coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Quanta indiferença você me faz Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz Coração de pedra me faz sofrer Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim, só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz 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 Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Fui amar a quem não devia amar Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto Sinto que também está sofrendo Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido Eu duvido Eu duvido Que você não me ama Eu duvido No calor da sua cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Acredito Toda briga de amor é assim Eu duvido Que você não me ama Eu duvido Que você não me ama No calor da sua cama Eu duvido Que em seus sonhos não chama por mim Acredito Que a paixão não morreu Acredito Seu desejo sou eu Acredito Toda briga de amor é assim Qual terá sido o motivo Da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida É o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo E o seu beijo de novo De novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Os pianos Tiago Basso Sei Que nada vai mudar As nuvens se transformam Pra sempre se juntar Eu sinto Bem mais perto o final Como pode um grande amor Aos poucos se acabar Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim Vou ficar Vai ser assim Pra sempre Vou te amar Não O tempo não passou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Eu vejo Teu Teu rosto Te rosto em cada olhar Olho pra mi mesmo, amor Vejo teu rosto em cada olhar Olho pra mi mesmo, amor Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Toda vez que eu te falar Que eu não quero mais te amar Te amo Te amo Toda vez que eu te disser Que eu não quero mais querer Te quero Te quero Te quero Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais tudo que um dia eu quis E assim vou ficar Vai ser assim Pra sempre vou te amar Essa vai pra todos os caminhoneiros do Brasil Vai! Meu amor Arrumou a minha mala Bota o caminhão na estrada Outra vez vou viajar É assim Minha vida de estradeiro Sou mais um caminhoneiro Sem ter tempo De parar Hoje aqui Amanhã Não sei aonde Mas por onde Quer que eu ande É tão forte Essa paixão Que me leva Por aí Cortando asfalto Deus me guia Deus me guia lá do alto E eu guio o caminhão Vou 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 Pela estrada A carreta Carregada Vai deslizando E rasgando o chão Vou Voando Sem asas Com a saudade De casa Rasgando dentro Do coração Chuva e sol Dia e noite Vou Seguindo Tô Chegando Tô Partindo Nunca Perco A direção Do amor De quem Fica Me Esperando Sempre E vai Me Acompanhando Onde Vai Meu Caminhão E assim Vou Levando A vida Adiante Uma Paixão É O Volante Meu Amor Outra Paixão Viajando Lá Vou Eu Nas Madrugadas Como Uma Fera Na Estrada E Um Anjo No Coração Vou Pela Estrada A carreta Carregada Vai Deslizando E Rasgando O Chão Coração Voando Sem Asas Com A Sardade De Casa Rasgando Dentro Do Coração Com A Sardade De Casa Rasgando Dentro Do Coração Só Você Não Vê Finge Que Não Sabe Que Eu Estou Sofrendo Por Causa De Você Sonhos Que Não Vêm Luzes Na Cidade E Eu Me Sinto Só Por Causa De Você E Eu Te Quero Tanto Tanto Que Nem Sei Dizer Que A Felicidade Pra Mim É Nunca Perder Você Peço Pra Uma Estrela Pra Te Convencer Enfim Que Eu Não Sou Ninguém Sem Você E Não A Você Sem Mim Só Você Não Vê Finge Que Não Sabe Que Eu Estou Sofrendo Por Causa De Você Sonhos Que Não Vêm Luzes Da Cidade E Eu Me Sinto Só Por Causa De Você E Eu Te Quero Tanto Tanto Que Nem Sei Dizer Que A Felicidade Pra Mim É Nunca Perder Você Você Peço Pra Uma Estrela Pra Te Convencer Enfim Que Eu Não Sou Ninguém Sem Você E Não A Você Sem Mim E Eu Te Quero Tanto Tanto Que Nem Sei Dizer Que A Felicidade Pra Mim É Nunca Perder Você Peço Pra Uma Estrela Pra Te Convencer Enfim Que Eu Não Sou Ninguém Sem Você E Não Há Você Sem Mim Que Eu Não Sou Ninguém Sem Você E Não Há Você Sem Mim Que Eu Não Sou Ninguém Sem Você E Não Há Você Sem Mim Você Me Amou E Eu Te Amei E O Amor Que A Gente Fez Deixou Em Nós Muito Mais Pra Fazer Tudo Outra Vez Você Me Quer De Novo Eu Sem Pensar Me Levo Um Beijo De Paz Um Raio De Luz Na Festa Do Amor Você Me Seduz Na Luz Do Lua No Sal De Verão Você É Desejo E Eu Sou Paixão A Sua Pele Arde Mais Que Uma Brasa De Paixão Você Me Leva E Eu Deliro Nos Demidus De De Emoção Você Me Quer De Novo Eu Sem Pensar Me Levo Um Beijo De Paz Um Raio De Luz Na Festa Do Amor Você Me Seduz Na Luz Do Luar Um Sal De Verão Você É Desejo E Eu Sou Paixão E Eu Te Quero Muito Mais Só Pra Mim Você Me Quer Você Me Faz Prazer Sem Ti Você Me Quer De Novo Eu Sem Pensar Me Levo Um Beijo De Paz Um Raio De Luz Na Festa Do Amor Você Me Seduz Na Luz Do Luar No Sal De Verão Você É Desejo E Eu Sou Paixão Um Beijo De Paz Um Raio De Luz Na Festa Do Amor Você Me Seduz Na Luz Do Luar No Sal De Verão Você É Desejo E Eu Sou Paixão Você É Luz É Rai Estrela E Luar Manhã De Sol Meu Iaiá Meu Ioiô Você É Sim E Nunca Meu Não Quando Tão Louca Me Beija Na Boca Me Ama No Chão Você É Luz Erra Estrela E Luar Manhã De Sol Meu Meu Iaiá Meu Ioiô Você É Sim E Nunca Meu Não Quando Tão Louca Me Beija Na Boca Me Ama No Chão Me Suja De Carmin Me Põe Na Boca Meu Louca De Amor Me Chama De Céu Oh 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 E Quando Sai De Mim Leva Meu Coração Você Você Fogo Eu Sou Paixão Você É Luz É Rai Estrela E Luar Manhã De Sol Meu Ia Ia Meu Ioiô Você É Sim E Nunca Meu Não Quando Tão Louca Me Beija Na Boca Me Ama No Chão Me Suja De Carmin Me Põe Na Boca O Mel Louca De Amor Me Chama De Céu Oh 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 E Quando Sai De Mim Leva Meu Coração Você É Fogo Eu Sou Paixão Você É Luz É Rai Estrela E Luar Manhã De Sol Meu Ia Ia Meu Ioiô Você É Sim E Nunca Meu Não Meu Estrela E Luar Manhã De Sol Meu Ia Ia Meu Ioiô Você É Sim E Nunca Meu Não Quando Tão Louca Me Beija Na Boca Me Ama No Chão Quando Tão Louca Me Beija Na Boca Me Ama No Chão Quando Tão Louca Me Beija Na Boca Me Ama Do Chão Quero beber o mel de sua boca, como se fosse uma abelha rainha, quero escrever na Tarei a sua história junto com a minha E no acorde doce da guitarra, tocar as notas do meu pensamento, em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que Estou apaixonado Que Esse amor é tão grande Que Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras, eu quero ser o pão que te alimenta, eu quero ser a água que refresca o vinho que te esquenta E se eu cair, que caia em teu abraço, se eu morrer, que morra de desejos Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo Que Estou apaixonado Que Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Estou apaixonado Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que Moça eu não tenho dinheiro minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas se eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais e tirar sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu ia via-lhe uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Chega pra cá, meu parceiro! Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar E aí Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar E aí O teu papo agora é só cria Meu coração, bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado, caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez, que o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga, e agora mudou tudo de vez Será que você sente, tudo que eu sinto por você? Será que é amor, tá tão difícil de esconder? Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz, de apagar esse amor em mim Será que você sente, tudo que eu sinto por você? Será que é amor, tá tão difícil de esconder? Olha o que o amor te faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz, nada será capaz, de apagar esse amor em mim Olha o que o amor me faz, te deixa sem saber como agir Olha o que o amor me faz, te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar, não tem pra onde você fugir Olha o que o amor me faz, fiquei tão bobo, fiquei assim Nada será capaz, de apagar esse amor em mim Um dia uma cigana leu a minha mão Falou que o amor me faz, falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas, mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar, pra me convencer Que estava escrito nas estrelas, eu ia te conhecer Foi só você me olhar, que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo, não era pra acontecer Foi só você chegar, pra me convencer Que estava escrito nas estrelas, que eu ia te conhecer Foi só você me olhar, que eu me apaixonei Valeu a pena esperar, esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar, pra sempre vou te amar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Vou te amar, sua boca pra beijar Vou te amar, pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso, só você pode me dar Quero seu carinho, sua boca pra beijar 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 Sem rumo, sua boca pra beijar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Quero seu carinho, sua boca pra beijar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Sinto o teu cheiro no ar Com o pranto molhar De quem chora sozinho Perdido Sem rumo Sozinho Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim Só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Quanta indiferença você me faz Tropecei nas pedras do meu caminho Sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Quanta indiferença você me faz Quanta indiferença você me faz Coração de pedra me faz sofrer Não tem dó de mim Não tem dó de mim Só me faz chorar Tento esquecer só pra te esquecer Tento esquecer só pra te esquecer Sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Fui amar a quem não devia amar E mais uma vez acabei sozinho Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração tá de ponta cabeça Não entende como te perdeu Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor da sua cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca em filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, a mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor da sua cama Eu duvido no calor da sua cama Acredito, toda briga de amor é assim Acredito, toda briga de amor é assim Eu duvido que você não me ama Eu duvido no calor da sua cama Eu duvido no calor da sua cama Eu duvido que em seus sonhos não chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito, seu desejo sou eu Acredito, toda briga de amor é assim Qual terá sido o motivo da nossa separação Se é que se cansou de mim Não pude perceber Intimidade ferida é o que restou de nós A minha felicidade se foi com você Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Outro melhor do que eu Você não encontrará Também não encontrarei Alguém assim como você Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo Eu quero provar pra você Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Vem me dizer Vem me dizer que eu te peço perdão Vem me dizer onde errei Que eu te peço perdão Quero sentir suas mãos E o seu beijo de novo De novo Eu quero provar pra você A força do meu amor Amor que não aceitou Uma outra mulher Sei que nada vai mudar As nuvens se transformam As nuvens se transformam Pra sempre se juntar Eu sinto Bem mais perto o final Como pode um grande amor Aos poucos se acabar Te amo Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim Vou ficar Vai ser assim Pra sempre E vou te amar Não O tempo não passou O vento vem mais forte agora Sozinho aqui estou Eu vejo Teu rosto Teu rosto Em cada olhar Olho pra mim mesmo Amor Eu volto a te encontrar Te amo Te quero Mesmo sabendo Que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim E assim Vou ficar Vai ser assim Pra sempre Vou te amar Toda vez que eu te falar Que eu não quero mais te amar Te amo Te amo Te amo Toda vez que eu te disser Que eu não quero mais querer Te quero Te quero Te quero Mesmo sabendo que você Não é mais Tudo que um dia eu quis E assim Vou ficar Mas será assim Pra sempre Vou te amar Meu amor Arrumou a minha mala Bota o caminhão na estrada Outra vez vou viajar É assim Minha vida de estradeiro Sou mais um caminhoneiro Sem ter tempo de parar Hoje aqui Amanhã Não sei aonde Mas por onde Quer que eu ande É tão forte Essa paixão Que me leva Por aí Cortando asfalto Deus me guia Lá do alto E eu guia o caminhão E eu guia o caminhão Vou Vou Pela estrada A carreta Carregada Vai deslizando E rasgando o chão Vou Voando Sem asas Com a Sardade De casa Rasgando Dentro Do coração Chuva e sol Dia e noite Vou Seguindo Tô chegando Tô partindo Nunca perco A direção Do amor De quem Fica Me esperando Sempre vai Me acompanhando Onde vai Meu Caminhão E assim Vou Levando A vida Adiante Uma paixão É o volante Meu amor Outra paixão Viajando Lá vou Eu Nas madrugadas Como Uma fera Na estrada E um anjo No coração Vou 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 Pela Estrada A carreta Carregada Vai deslizando E rasgando O chão Vou Voando Sem asas Com a saudade De casa Rasgando Dentro Do coração Com a saudade De casa Rasgando Dentro Do coração Só você não vê Finge Finge Que não sabe Que eu estou Sofrendo Por causa De você Sonhos Que não Vem Luzes Na cidade E eu Me sinto Só Por causa De você E eu te quero Tanto 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 Que nem Sei dizer Que a felicidade Pra mim É nunca Perder Você Peço Pra uma Estrela Pra te Convencer Enfim Que eu Não sou Ninguém Sem você E não A você Sem mim Só você Não vê Finge Finge Que não Sabe Que eu Estou Sofrendo Por causa De você Sonhos Que não Vem Luzes Da cidade E eu Me sinto Só Por causa De você E eu Te quero Tanto Tanto Que nem Sei dizer Que a felicidade Pra mim É nunca Perder Você Você Peço Pra uma Estrela Pra te Convencer Enfim Que eu Não sou Ninguém Sem você E não A você Sem mim E eu Te quero Tanto Tanto Que nem Sei dizer Que a Felicidade Pra mim É nunca Perder Você Peço Pra uma Estrela Pra te Convencer Enfim Que eu Não sou Ninguém Sem você E não A você Sem mim Que eu Não sou Ninguém Sem você E não A você Sem mim Que eu Não sou Ninguém Sem você E não A você Sem mim Você E nós Muito Mais Pra fazer Tudo Outra Vez Você Me quer De novo Eu Sem pensar Me Levo Um beijo De paz Um raio Um raio De luz Na festa Do amor Você Me Seduz Na luz Do luar No sal De verão Você É desejo E eu Sou paixão A sua A sua pele Arde mais Que uma brasa De paixão Você me leva E eu Deliro Nos gemidos De emoção Você Você Me quer De novo E eu Sem pensar Me Levo Um beijo De paz Um raio De luz Na festa Do amor Você Me seduz Na luz Do luar O sal De verão Você É desejo E eu Sou paixão E eu Te quero Muito Mais Só pra mim Você Me quer Você Me faz Prazer Sem Ti Você Me quer De novo Eu Sem pensar Me Levo Um beijo De paz Um raio De luz Na festa Do amor Você Me seduz Na luz Do luar No sal De verão Você É desejo E eu Sou paixão Um beijo De paz Um raio De luz Na festa Do amor Você Me seduz Na luz Do luar No sal De verão Você É desejo E eu Sou paixão Você É luz Terra É estrela E luar Manhã De sol Meu Iaia Meu Ioiô Você É sim E nunca Meu Não Meu Tão Tão Louca Me Beija Na boca Me Ama No chão Você É luz É raio Estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão. Você é luz, é rai, estrela e luar, manhã de sol, meu iaia, meu ioiô. Você é sim, e nunca meu não. Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão. Me suja de carmim, me põe na boca o mel. Louca de amor, me chama de céu. Oh, 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 oh. E quando sai de mim, leva meu coração. Você é fogo, eu sou paixão Você é luz, é ra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Você é luz, é ra, estrela e luar Manhã de sol, meu iaia, meu ioiô Você é sim, e nunca meu não Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quando tão louca, me beija na boca, me ama no chão Quero beber o mel de sua boca Como se fosse uma abelha rainha Quero escrever na areia sua história junto com a minha E no acorde doce da guitarra Tocar as notas do meu pensamento Em cada verso traduzir as fibras do meu sentimento Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em Você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o vinho que te esquenta E se eu cair que caia em teu abraço Se eu morrer que morra de desejos Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida Pra viver a vida sem pensar em nada Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Moça, eu não sei falar Coisas bonitas pra te conquistar Eu tenho só uma viola, moça Eu só sei cantar Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola, moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo é me casar Se me achar careta eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E tirar sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Chega pra cá, meu parceiro Arlei Silva Canta essa moda comigo Deixa comigo, meu padrinho Osni Alves Que satisfação cantar com você Vamos nessa Moça, eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça, se você parar um pouco pra me ouvir Em alguns minutos vai me descobrir Enxergar o fundo do meu coração Moça, eu já sei que o papo agora é só ficar Mas eu tô querendo mesmo me casar Sem me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero falar com seus pais E tirar sua mão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez Até você abrir de vez seu coração Osni Alves, meu padrão E se você aceitar o amor de um violeiro O seu coração vai ser meu paradeiro Eu e a viola e uma eterna canção Moça, eu não tenho pressa pra te conquistar O braço da viola vai me consolar Até você abrir de vez seu coração Seu coração Seu coração Meu coração Bati ligeiramente apertado Ligeiramente machucado Caiu tão fundo nessa emoção Primeira vez Que o amor bateu de frente comigo Antes era só uma amiga E agora mudou tudo de vez Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Será que você sente Tudo que eu sinto por você? Tudo que eu sinto por você Será que é amor? Tá tão difícil de esconder Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão bobo Fiquei tão bobo Fiquei assim Fiquei tão bobo Nada será capaz De apagar esse amor em mim Olha o que amor te faz Te deixa sem saber como agir Quando ele te pegar Não tem pra onde você fugir Não tem pra onde você fugir Olha o que amor me faz Fiquei tão bobo Fiquei assim Nada será capaz De apagar esse amor em mim Um dia uma cigana leu a minha mão Falou Falou que o destino do meu coração Daria muitas voltas Mas ia encontrar você Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Tudo que eu preciso Só você pode me dar Eu confesso que na hora duvidei Lembrei de quantas vezes eu acreditei Mas não dava certo Não era pra acontecer Foi só você chegar Pra me convencer Que estava escrito nas estrelas Que eu ia te conhecer Foi só você me olhar Que eu me apaixonei Que eu me apaixonei Valeu a pena esperar Esse é o grande amor Esse é o grande amor Que eu sempre sonhei Vou te amar Pra sempre vou te amar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Quero seu carinho Sua boca pra beijar Sua boca pra beijar Vou te amar Pra sempre vou te amar Pra sempre vou te amar Entender Não é possível Não é possível Que você já se esquecer E tanta coisa tão bonita Aconteceu Melhor pensar Antes de pegar Antes de pegar Uma fada E se cortar De agir com a cabeça Sem pensar Porque o amor Quando se vai É bem difícil De voltar Melhor pensar Vê se atende Ao menos Minha ligação Vê se escuta A voz Que sai do coração E aqui Do outro lado Estou Pachão Melhor pensar Melhor pensar Antes de pegar Uma fada E se cortar E se cortar De agir com a cabeça Sem pensar Porque o amor Quando se vai É bem difícil De voltar Melhor pensar Vê se atende Ao menos Minha ligação Vê se escuta Vê se escuta A voz Que sai do coração E aqui Do outro lado Estou Pachão Melhor pensar Vê se atende Ao menos Minha ligação Vê se escuta Vê se escuta A voz Que sai do coração E aqui Do outro lado Estou Pachão E aqui Do outro lado Estou Pachão E aqui Do outro lado Estou Pachão Desta vez Você passou do limite Acreditei em cada palavra que disse Me deixei Me deixei levar Foi um lance Uma queda Uma brincadeira Tua voz Me excitava Por inteira Era Era só ficar A cada dia O tesão Só aumentava Quando você Por mensagem Só marcava Mas acordei E me cansei De só brincar Tinha Tinha que ser com você A fantasia Que minha cabeça criou Tinha que vir de você Infelizmente você não acreditou Tinha que ser com você A fantasia Que minha cabeça criou Tinha que vir de você Infelizmente você não acreditou Moça eu não sei falar Coisas bonitas Pra te conquistar Eu tenho só uma viola moça Eu só sei cantar Moça eu não tenho dinheiro Minha riqueza eu vou te contar É o braço da viola moça Eu só sei cantar Moça se você parar Um pouco pra me ouvir Em alguns minutos Vai me descobrir Enxergar o fundo Do meu coração Moça Moça eu já sei que o papo Agora é só ficar Mas eu tô querendo Mas eu tô querendo mesmo É me casar Se me achar careta Eu te peço perdão Mas eu quero E a viola A viola vai me consolar Eu só sei cantar Eu só sei cantar É o braço da viola moça Mas eu tô querendo Moça 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 eu não tenho pressa Pra te conquistar O braço da viola O braço da viola Quero beber Quero beber Sugotar Que eu estou apaixonado Que esse amor É tão grande Que estou apaixonado E só penso em Você a todo instante Eu quero ser o ar que tu respiras Eu quero ser o pão que te alimenta Eu quero ser a água que refresca o vinho que te esquenta E se eu cair, que caia em teu abraço Se eu morrer, que morra de desejos Adormecer dizendo que te amo e te acordar com beijo Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Quero sair contigo em noite em luarada Dois adolescentes pela madrugada Pra viver a vida sem pensar em nada Que estou apaixonado Que estou apaixonado Que esse amor é tão grande Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a todo instante Que estou apaixonado e só penso em você a toda instante Peço pra uma estrela Pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Só você não vê, finge que não sabe Que eu estou sofrendo por causa de você Sonhos que não veem, luzes da cidade E eu me sinto só por causa de você E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra uma estrela, pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim E eu te quero tanto, tanto que nem sei dizer Que a felicidade pra mim é nunca perder você Peço pra uma estrela, pra te convencer enfim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim Que eu não sou ninguém sem você E não há você sem mim E não há você sem mim E não há você sem mim E não há você sem mim